Olá, estamos começando mais um Reaça e Comuna. Embora tenha gente que diga que ele não é muito Reaça e nem eu sou tão comuna. Na verdade o programa devia se chamar nem Reaça nem Comuna. O que você acha, Mário? Não, eu acho que tem Reaça e Comuna, sim. A gente tem que discordar aqui. Mas eu queria pedir uma coisa aqui, um fato novo. Uma música de suspense aí. Eu quero pedir VAR. Sabe aquele negócio que tem quando tem um lance polêmico que a FIFA adotou aí pra ver se teve pênalti ou não teve pênalti? Aqui na assinatura da questão do desarmamento, Olavo, você tem razão, Olavo. Os pessoal do PSL aí, eles estão aqui pedindo Lula livre. Não é o Armin, então é Lula livre. Eu acho, eu sou uma pessoa que vê conspiração em tudo, porque se vem conspiração no vice, se vem conspiração no articulador político do governo, Como é que eu não vou achar que esse pessoal lá, sob o pretexto de defender o desarmamento, o armamento, eu acho que eles estão pedindo Lula livre. Eu que sou Lula livre, prefiro não estar do lado dessa galera, mas você que tá aí dizendo... Mas estão mandando uma mensagem. Bom, o VAR já foi feito. Vamos começar o programa a partir de agora, né? Primeiro tema. Fora tema, né? Você veio a caráter, inclusive, né, Mário? Vim aqui prestar minha homenagem ao STJ, sou a favor de Temer livre, Geddel livre, Cunha livre, Lula livre, Cabral livre, todo mundo que não tem que estar preso porque a Constituição não permite, tem que estar livre. Você é um constitucionalista, né? Você defende o Estado de Direito pra qualquer um, né, Mário? Por isso eu acho que a decisão do STJ, reafirmando, falando que não deve haver juiz-herói e sim juiz-juiz, foi uma volta aos trilhos. Pra mim, essa história de ficar prendendo o Temer é só pra dizer que eles não fazem diferença entre o PT e os outros partidos. É pura... é jogo de cena. Eu não acredito nada disso. De qualquer maneira, eu acho que a decisão da sexta turma, que não é fácil, a sexta turma do STJ, que é a turma criminal rigorosa, de se posicionar firmemente a favor, primeiro contra a prisão preventiva e, portanto, contra o uso de prisões que não sejam através de sentença... Anular o processo do Lula, que é bom ou nada, né? Mas toda grande caminhada começa no primeiro passo. Eu acho que a gente caminhou um passo. A gente tem que comemorar isso, né? Vamos lá pro próximo tema? É? Pois é. Lula livre, cadê? Ó, uma palhaçada. Uma fantomima, como diria Fernando Collor. A defesa do presidente Lula protocolou no STJ o pedido de progressão de pena pro regime aberto. Eu já perdi as esperanças. Daqui a pouco descobrem mais alguma coisa pra manter o pobre coitado lá preso pro resto da vida. Ah, eu acredito que são feitas em pequenos passos e não é a questão do presidente Lula. Sabe, me preocupa muito mais, sendo bastante sincero, eu acho que o Geddel Vieira Lima tá preso. É muito mais torturante pra mim, porque ele foi condenado em primeira instância e tá preso. Eu, como pessoa de esquerda, não sou a favor da pena de restrição de liberdade pra corrupto. A mim, corrupto tem que ficar pobre e prestar serviço à comunidade, né? Você viu que essa semana o Delcídio pediu pra não cumprir serviços à comunidade, preferiu pagar multa. Porque corrupto não quer prestar serviço à comunidade. O maior castigo pro corrupto é ficar pobre e varrer rua, sabe? Limpar chão de hospital, no caso do Delcídio, era prestar serviço numa entidade de crianças carentes. E ele não queria. Eu posso estar errado. Se eu estiver errado, vocês me enxovalhem aí, porque eu adoro quando vocês me atacam aí. Eu fico muito feliz. A vaia é o aplauso de quem odeia. Eu acho que o ex-governador Cabral, até agora, não foi condenado em segunda instância. Ele tá cumprindo pena. Então, eu acho que tudo isso daí, nós vamos lembrar disso no futuro, como um período nefasto, entendeu? Não vamos lembrar isso como um período de purificação, porque a gente não começa a combater crime... Não é plenitude democrática. A organização criminosa não pode ser combatida por outra organização criminosa do Estado, cometendo crimes contra a Constituição, pra combater a Constituição. Porque isso também é a lógica da milícia. Concordo, hein? A lógica começa a mudar de opinião. Mas a milícia também, quando há o abuso de poder dos milicianos e eles tomam... Eles começam a combater o crime, depois viram criminosos. Tsunami na barra? A barra da Tijuca. Justiça autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz. É outra patifaria essa, né? Outra coisa pra enganar incautos. Ah, a justiça está funcionando tanto que o filho do presidente quebraram o sigilo. Por que não quebraram o sigilo da mulher do presidente, a Michelle? Foi ela que foi a beneficiária do empréstimo. Explica aí, Mário. Olha, eu não vou nem chamar isso aqui de caça-bruxa, porque alguém pode me acusar de misoginia, porque parece que tem muitas funcionárias. Aí eu não posso entrar num critério como esse. Mas eu, sinceramente, você pegar 88 funcionários e pegar 10 anos de investigação sobre qualquer pessoa, se isso daí fosse feito contra o presidente Lula, na época que ele estava no governo, contra o filho dele e contra a filha da presidente Dilma, isso ia ser considerado uma perseguição política. Isso é perseguição política? Eu não sei, mas ia ser considerado. A esquerda ia dizer isso. É muito duro esse movimento. Gente, e a filha da Dilma pediu empréstimo para um vendedor de carro? Não tinha nenhum indício. Nunca teve indício nenhum. Fasculharam as contas do Lula e não encontraram nada. O que tu está falando? Que paralelo maluco é esse? Há 10 anos, uma década. E perseguição nenhuma. O cara está todo enrolado com o tal de vendedor de carro, com os empréstimos, não declarou no imposto de renda. Bom. Mas, claro, o que é isso? Só água? Na prática, na prática, a questão é, as relações do governo com o Congresso já não vão bem. E isso aqui pode ser a semente, sim, de algo muito mais grave do ponto de vista institucional, no caso. Eu quero ver a quebra de sigilo da Michele. O pessoal apelidou de Micheque, né? Porque ela foi destinatária do Cheque. Isso aqui certamente vai criar um caldo de crise política. Nós estamos falando aqui de um potencial impeachment do presidente da República, porque isso é um emaranhado de contas. Ou seja, você já está desconfiado que vai ter crime de responsabilidade nisso? Não é crime de responsabilidade porque nós vivemos num regime parlamentarista. Então, como nós vivemos num regime parlamentarista, onde o primeiro-ministro é eleito pelo povo, mas o regime é parlamentar, porque o Congresso que manda, é um voto de censura. Houve um voto de censura em relação à Dilma, porque não havia razões objetivas para a queda dela. Constitucionais. Ela foi... Por isso nós falamos de golpe. Mas ela é uma chama de golpe, mas na verdade é um voto de censura, porque o parlamento decidiu derrubar a primeira-ministra. Houve uma tentativa de... duas tentativas contra o primeiro-ministro Temer, que ele venceu. Uma tentativa contra o presidente Collor, que ele perdeu. E isso enseja a possibilidade de um voto de censura contra o presidente Bolsonaro. Não acredito em nada disso. Eu acho que no máximo que pode acontecer é este, Flávio Bolsonaro, sei lá, ser forçado a renunciar ao mandato aí, eu acho jamais possível. Bom, vamos ver. Gente, o cinismo dessa gente alcançou os píncaros essa semana com a declaração do presidente Bolsonaro de que ia cumprir o compromisso com o Moro de indicá-lo para o Supremo. Quer dizer, existiu um acordo para o Moro ir para a justiça e em seguida para o Supremo, né? Um juiz que não sabe nem falar cônjuge. Não, ele sabe falar cônjuge. Foi apenas um momento de dificuldade dele, de cansaço. É engraçado, porque o Supremo Moro surge no momento em que ele está menos supremo como ministro. Estão retirando dele atribuições do Ministério, o COAF, né? Estão... Não tem o Supremo de frango? Esse é o Supremo de pato. Não sei. Supremo de marreco de Maringá. E também ele está lá assinado, a assinatura dele no decreto da questão do armamento do poste de armas, que ele... Isso é uma negociata tão clara. Que ele não... Que ele diz que não concorda, mas assinou. Ou seja, o que mostra que ele não teve poder de vetar a iniciativa presidencial. Mas você acha a iniciativa boa ele ir para o Supremo? Você acha bom? Você acha ele preparado para ir para o Supremo? Não vou aqui defender algumas das indicações que o PT fez, não. Porque, para mim, o ministro Toffoli não tinha preparado nenhum para ir para o Supremo. Olha, eu acho que o ministro Moro, ele é muito surpreendente. Muito surpreendente. Porque o juiz Moro era implacável. Implacável. Ele adotou uma doutrina Moro como ministro que é diferente da doutrina Moro como juiz. Quem sabe ele, como ministro do Supremo, tem uma terceira doutrina Moro. A gente não sabe. Eu sei que ele é muito mais, digamos, flexível e maleável como ministro da Justiça do que ele foi como juiz. Para mim, ele não tem o menor preparo para se tornar juiz do Supremo. Isso aí só se explica por um acordo espúrio para tirar o Lula da disputa e ele ganhar o Supremo. Agora, ele não é nomeado ministro do Supremo. Ele tem que passar no Senado. Vamos ver. Bolsonarices. A bolsonarice dessa semana é uma doce bolsonarice. O ministro da Educação, só para antes de colocar o vídeo, o ministro da Educação inventou uma nova matemática. Ele provou que 3,5 é igual a 30. Atenção, alunos do Enem. 3,5 é igual a 30. O que é isso? O ministro, o ministro, houve o corte, o contingenciamento das verbas nas universidades que provocou a manifestação terrível em todo o país. Só que tem verbas que não podem ser congeladas, que é salário e tal, e tal, e tal. Então, disseram que tinha congelado 30% das verbas. E ele disse, não, foi só 3,5. E ficou esses dois números. Os dois números, na verdade, são corretos. Porque quando você compara em relação aos 100 e incorpora tudo que não pode ser congelado, dá 3,5. Mas quando você compara em relação àquilo que ele pode efetivamente congelar, aí dá 30%, que é uns 10, 11% de... Mas ele errou na conta, né? Não, ele fez uma matemática que não explicava essa diferença. Naquilo que ele podia fazer, ele cortou 30. Mas tinha aquilo que ele não podia fazer, portanto ele não podia cortar. Mas aí ele foi apresentar lá na live do presidente. Olha que bonitinho. O presidente come, né? O tipo de coisa que eles montam agora, eles arranjaram até uma tradutora de livro, eles quer só a Zé D'Adamari. Eu quero fazer um elogio público ao ministro e apresentar talvez a solução para essa crise política. O ministro usou esses 3,5, porque se ele tivesse dito 30, o presidente que já comeu metade da barra do chocolate ia comer 30 chocolates, não ia comer 3,5 chocolates. Então, isso ia provocar provavelmente um problema intestinal muito sério. O presidente teve uma cirurgia recentemente. Então, ele até por uma questão de saúde, ele preservou, ele fez essa matemática peculiar dele. Ele devia ser ministro da saúde e nós resolveríamos o problema da educação, colocaremos outro ministro lá, ele iria para o Ministério da Saúde, porque ele salvou a vida do presidente. Porque se ele falasse 30... Ô, Mário, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho me sentido culpada, às vezes, da gente ficar rindo dessas coisas. Era para a gente fazer esse programa chorando, Mário. Topa fazer um programa chorando? Mas chorando de quê, querida? O Demata é de chorar isso daí, velho. Como é que pode essas pessoas estarem no comando da nação? Mas está tudo tão bem. O pessoal está comendo chocolate, está todo mundo rindo ali na mesa. Olha, não tem ninguém chorando. Está tudo tranquilo. Difícil, galera, difícil. Bom, vamos para o próximo. O Princeso de Orleans e Bragança fez uma coisa... Realmente, esse governo se supera a cada dia. Ele relativizou a escravidão, dizendo que sempre existiu na história do mundo escravidão e tal. E, ao mesmo tempo, eles organizaram uma homenagem, pessoas brancas, organizando uma homenagem à Princesa Isabel por ter libertado os escravos, que eram negros. E aí, chegou um pessoal do movimento negro, dizendo que não foi bem assim, que ela não foi uma santa que acabou com a escravidão. E aí, o que nós vimos? Roda aí o vídeo aí para a gente ver. Os brancos vaiando os negros no dia da abolição da escravatura. Quero ver tu defender isso, Mário. Agora eu te desafio. Não, mas isso aí é uma... Olha lá. Os branquinhos atacando os negros no dia da abolição da escravatura, que eles estavam ali supostamente homenageando a Princesa Isabel por conta da abolição. Mas é totalmente defensável. O quê? A escravidão, a libertação dos escravos não pertence aos negros. Não pertence aos negros? Não. Ela pertence aos negros, aos brancos, aos índios, a todos. Essa é o que o presidente Bolsonaro fala. Fica querendo dividir o Brasil entre brancos, negros, homossexuais, heterossexuais. Ela pertence a toda, toda a coletividade, entendeu? É, ou seja, a dia da abolição da escravatura pertence mais aos branquinhos e ao princeso do que essas pessoas aí cujos interpassados foram escravizados. É isso que você quer dizer? Não, eu estou querendo dizer que pertence a todos nós da nação brasileira. Ah, está furado, Mário. Pelo amor de Deus, me poupe. Como diria a nossa, para mim, depois do Olavo Carvalho, a grande filósofa desse país, a Gimenez, como é o nome dela? Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Não tem racismo nesse país, gente. Que isso? Repetindo o que o Bolsonaro falou. Ah, está bom. Isso é gravíssimo. A guerra do Acarajé. Você não soube? Esse babado. Simplesmente, o ministro do meio ambiente comunicou a um, da ONU, que Salvador não vai mais sediar a Semana do Clima, tá? E aí ele falou assim, o ministro do meio ambiente. Ah, para que a gente vai querer trazer esse pessoal só para eles comerem Acarajé na Bahia? Olha o que esse cara foi mexer, cara. Um negócio sagrado para baiano que é Acarajé. Certo? Certo. E quem é que ficou bravo com ele? O PT. Não! A CM Neto, ele conseguiu comprar briga com o prefeito de Salvador, que é do DEM. Reparem. Mesmo partido do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Olha a confusão que esse cara... Olha lá. A CM Neto bancou a conferência do... A Semana do Clima. Vai trazer para Salvador... É uma coisa inédita. Nunca uma cidade, independente do governo federal, pleiteou sediar essa semana. Mas como ele mexeu não só com os brilhos dos baianos, né? Porque ele menosprezou os baianos. Ah, só vai lá para comer Acarajé. É como se não tivessem discussões importantes, intelectuais importantes. Além disso tudo, ele mexeu com o Acarajé, que é tipo uma entidade. Ah, ele é quase um orixá o Acarajé na Bahia, né, Mário? Eu quero aqui fazer uma defesa contundente do ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente... Tudo que é feito nesse governo é feito com... Deixa eu só ler o tweet do ACM Neto, né? Pediu o secretário André Fraga para conversar com os representantes do evento na ONU e ver a possibilidade de mantê-lo em Salvador. A prefeitura não vai medir esforços para que este evento de repercussão mundial aconteça na primeira capital do Brasil, né? Independente, olha lá, apesar do cancelamento por parte do governo federal, a prefeitura de Salvador tem todo interesse em trazer para a nossa cidade a convenção da ONU sobre mudanças climáticas. Isso sim pode levar ao fim do governo Bolsonaro. Sem dúvida, ao fim da reforma da Previdência. O Acarajé. A guerra do Acarajé. Olha... É o fato mais importante da semana. Sabe o que acontece? Eu vou repetir aqui o meu bordão. Existe muita incompreensão com esse governo. A questão é a seguinte, o ministro, de maneira genial, de uma maneira que só quem entende o governo como nós entendemos, consegue entender, ele promoveu mundialmente o Acarajé. Ele transformou o Acarajé em uma Cepipe, em uma Iguaria. Transformou. Que hoje é mundialmente conhecida graças a essa polêmica, porque agora está todo mundo falando o Acarajé, todo mundo despertou atenção para Salvador, para o Acarajé, graças ao ministro. E será que não foi a máfia do Abará que mandou tudo isso? Existe... O pessoal do Abará está muito chateado com isso aí. Quer dizer, daqui a pouco pode se descobrir que o ministro estava contra o lobby do Abará. O lobby do Abará... Eu estou esperando a reação de Rui Costa, do governador Rui Costa, e do senador Jacques Wagner a esse respeito. Porque ele é capaz de ter conseguido uma coisa inédita, juntar grampinho com os petistas na Bahia. Eu quero dizer para vocês, telespectadores, navegantes, eu sou do lobby do Abará. Eu acho que isso daí é uma injustiça com o Abará. Vamos para a próxima aí. Tudo a ver? Mídia e poder, né? Mídia e poder. E a matéria dessa semana é que recolhe a SBT, dedico a Flávio Bolsonaro, o problema lá do Queiroz Gay. Da quebra de sigilo. Quatro vezes menos tempo do que a Globo. Quem diria, hein, Mário? Pois é. O PT e o presidente Lula, principalmente, diziam que a Globo perseguia o governo fazendo jornalismo. Como é que o pessoal da esquerda agora explica essa cobertura? É que a Globo sempre foi tucana, né, Mário? Eles queriam mesmo que o Alckmin ganhasse, mas o Alckmin não ganhou, aí eles estão contra. Porque na época do Fernando Henrique, a Globo era a situação. Era a situação de uma maneira assim vexaminosa. Essa oposição ao Bolsonaro é algo natural, porém não é oposição à reforma da Previdência. Já reparou? A recolhe a SBT viraram peixinho do Bolsonaro, né? É tipo chapa branca total. Então, o que é importante é que você vai vendo as relações de causa e efeito, né? As verbas publicitárias do governo vão fluindo mais para a SBT e para a Record e menos para a Globo. É evidente que não é isso que provoca essa diferença editorial. Ou seja, não é o dinheiro que compra, mas a sinalização política que tem por trás disso, né? Não é por causa de mais 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões que uma emissora desse porte vai cobrir. Mas eu acho que há uma sinalização de aproximação e de distanciamento. Isso se reflete também nos enfoques editoriais. Quero te fazer uma pergunta. Na época do Lula e da Dilma, eles chamavam a nós, jornalistas de esquerda, de blogs sujos. Como é que se chama agora a Record e a SBT, bandeirantes, todos apoiando o governo Bolsonaro? São o quê? TV sujas? O blog sujo é quem apoiava. Isso. Então a Record e a SBT e a bandeirantes que são chapa branca do governo Bolsonaro, são TV sujas? Não. São limpinhas e cheirosas. Limpinhas, cheirosas. São maravilhosas. É porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Engraçado que sempre usaram contra nós a frase do Milor que diz que jornalismo é oposição e o resto é armazém de secos e molhados. Olha quem é agora armazém de secos e molhados. Bom, você sabe qual é a grande diferença entre o capitalismo e o comunismo? Qual? O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. Certo? E o comunismo é o contrário. Reação comuna. Reação comuna. Primeira pergunta, primeira pergunta. Greve dos professores. Reação comuna? Comuna no último, né? Pelo amor de Deus, a base da luta do socialismo são as greves. Se o país não parar, a gente não consegue fazer nada contra o Bolsonaro. Os professores deram a senha para que as pessoas voltem às ruas contra o governo. E é pela educação, né, gente? Não é por nenhuma causa vou para a Disney ou qualquer coisa do gênero. Então, é super reação essa greve, porque da mesma maneira que teve na Inglaterra quando houve a Revolução Industrial, os trabalhadores faziam greve porque estavam adotando os teares. Agora nós estamos na Revolução Tecnológica e várias categorias estão fazendo greve contra o inevitável avanço da história. Então, greve hoje em dia é coisa de reacionário que não quer aceitar a passagem inexorável da história. O presidente se referiu aos movimentos dos estudantes nas ruas como... Idiotas úteis. Chamou eles de idiotas úteis. Chamar os estudantes de idiota é reação comuna? Eu acho até que ele presta um bom serviço ao movimento dos estudantes contra o governo, né? Porque a partir do momento que você cutuca dessa maneira, você pode acender o movimento, né? Fortalecer. Mas é, obviamente, uma atitude reacionária atacar estudantes pelo seu sagrado direito de se manifestar. O presidente foi super comunista, gente. A palavra idiota, como todo mundo sabe, vem do grego. E o idiota, idiota, em grego, na origem, significava que as pessoas estavam preocupadas com o interesse privado e não com o interesse público. E não participavam da vida pública. Então, quando ele chama de idiota, na origem etimológica, ele está chamando os estudantes a se preocuparem com a coletividade, com as questões nacionais como um todo, e não apenas com os seus interesses da faculdade. Foi quase um elogio. A delação do ex-dono da Gol, você acha que ela é reação ou é comuna? Quem acredita nessas delações, gente? São umas delações providenciais, né? Agora eles precisavam, de novo, atingir o Lula com a delação e aí o cara da Gol delata o filho do Lula. Aí eles também precisavam atingir outro adversário que está sendo chantageado esse tempo inteiro, que é Rodrigo Maia. Vocês veem que as últimas delações sempre estão envolvendo Rodrigo Maia ou o pai do Rodrigo Maia, César Maia. Provavelmente para pressioná-lo pela reforma da Previdência. Para mim não veio nada mais reacionário do que uma chantagem como essa. Completamente comum na delação. Na época do estalinismo, as pessoas faziam delações. Na época da ditadura militar também. Na época da Inquisição também, ou seja, as pessoas confessam qualquer coisa, porque quando vocês não têm um ambiente de segurança jurídica... Não, comunismo, esses sistemas opressivos. E agora é o momento literário. Você que sugeriu. Eu achei muito interessante porque a Susan Sontag, a escritora, o biógrafo dela, que é o Benjamin Moser, o mesmo da Clarice Lispector, ele descobriu que a Susan Sontag é a autora, a verdadeira autora do livro que impulsionou a carreira do marido. Eu, particularmente, acho super reaça uma mulher feminista escrever um livro para o marido. Eu, inclusive, desconfio que os livros do Fernando Henrique também foi a Dona Ruth que escreveu. Está provado agora, gravado em vídeo, que ela é tucana. Porque se ela realmente tivesse implicância com o Fernando Henrique, ela diria que o autor dos livros dele é o José Serra. Isso realmente deixaria o presidente irritado. Dona Ruth era muito mais inteligente do que Fernando Henrique. Sim, mas o que irritaria o presidente é dizer que o Serra escreveu os livros dele. Com relação à Susan Sontag, é evidente que é um gesto comum, né, gente? Tem coisa mais comunista que você abdicar da propriedade, inclusive da propriedade intelectual, em nome da coletividade do seu marido. Isso é uma coisa no gesto de doação total. É genial, né, gente? Eu realmente bato palmas para a criatividade dele. Isso é comum, né? Não, eu amo você. Tchau, hein? Um beijo, ô Comuna. Até a próxima semana. Dois.